Talvez você já tenha tentado fazer isso aqui, colocar os galhinhos para enraizar. E será que você teve sucesso? Tem alguma dúvida do porquê que esses galhos podem apodrecer ou podem formar raízes incríveis mesmo? Daqui a pouquinho eu vou tirar essas daqui do vaso para poder te mostrar. E essas daqui com certeza estão super bem enraizadas. Eu já mexi um pouquinho aqui no substrato para conferir. E até eu estou curioso para saber como é que está o formato por aqui. Daqui a pouquinho eu te mostro. Essas daqui eu estou começando agora e eu vou te explicar todo esse processo. Inclusive hoje nesse vídeo tem um segredo. Um segredo que você vai ver aqui nesse potinho brilhante. Daqui a pouquinho você vai ver que eu acredito que essa forma de enraizamento que eu vou te mostrar eu praticamente não vi ninguém falando ainda. Por isso que eu estou chamando de segredo. E tem realmente uma fórmula, uma mistura que eu vou te mostrar aqui que pode melhorar bastante os seus resultados. Eu sou o Luciano Lajovic aqui do canal Rosa do Deserto do Goiás. E antes de mostrar todos os detalhes aqui aproveita para observar se você está inscrito nesse canal. Se não está inscrito, clique aí no botão de se inscrever. Para você não perder nenhum desses conteúdos, desse conhecimento que eu trago para vocês. Já dá o like, clique aí no gostei e vem comigo ver quais são essas técnicas. Eu vou te mostrar aqui, eu vou te contar um pouco das várias técnicas que a gente tem aqui para enraizamento de gado. São várias, tá? A gente tem aí alporquia, enraizamento na própria planta, que é um tipo de alporquia, enraizamento com fita isolante, enraizamento dentro da bromélia. Eu já vi muita gente falar que não consegue, que dá alguns problemas. E é porque geralmente falta detalhe aí nas explicações. Por exemplo, a espécie da bromélia, o tipo da água que você tem aí na sua região, a época, dando tudo isso, pode influenciar aí num bom enraizamento, num sucesso aí na porcentagem. Por exemplo, você coloca aí 10 galhinhos e consegue salvar todos os 10. Ou coloca uma quantidade maior e não perde nada. E a fórmula que eu vou te mostrar até o final desse vídeo, ela ajuda a melhorar bastante a porcentagem aí desse pegamento, aí desse enraizamento dos seus gados. Inclusive, uma das técnicas que eu comentei aqui, o enraizamento com a fita isolante, eu até já mostrei aqui no meu canal, já tem mais de um ano que eu mostrei por aqui. E foi uma técnica, tá? Essa técnica do enraizamento com a fita isolante, ela é possível de ser feita, inclusive, nos piores períodos. No período mais frio, no período mais chuvoso, até nesses períodos mais complicados, elas funcionam. Eu fiz todo o experimento por aqui, eu fiz 3 vídeos acompanhando todo esse experimento. Inclusive, aqui na minha região, quando eu fiz esse processo, estava numa época bastante fria mesmo. E é claro, né, se o período está frio, demora mais tempo para acontecer. Mas se o período estiver quente, estiver ótimo, a época do ano estiver boa, o galho começa a enraizar relativamente rápido. Entre 25 a 30 dias já dá para ver ali um pedacinho de raiz saindo. Só que o ideal é não ficar mexendo, tá? Não fica aí cutucando, levantando o galho, porque isso pode atrapalhar um pouco. Inclusive, eu vou dar algumas explicações aqui dessa parte fisiológica, na parte dos hormônios, por que ficar levantando o galho pode atrapalhar nesse enraizamento. Não é só porque você está mexendo e levantando, não. É porque tem toda uma questão fisiológica, uma relação com a luz, que vai inibir, vai atrapalhar esse processo aí do enraizamento. Então, vamos lá. Vamos para essas técnicas. Eu vou te mostrar duas formas aqui, bem detalhadas. Inclusive, eu estou com alguns galhos aqui, já cortados. Olha só, eles estão bem cortadinhos, bem preparados. Vou te explicar um pouco sobre esses cortes aqui que você vai fazer. E muita gente tem dúvida, né, do que é que esse corte pode interferir. E todos os detalhes que vão te ajudar a ter um sucesso melhor. Mas vamos lá. Eu estou curioso também para saber como é que dá. E eu esqueci de trazer uma bandeja aqui. Vou fazer uma bagunça, mas não tem problema. Eu vou começar a levantar. Deixa eu mexer um pouquinho aqui esse vaso. Deixa eu começar a sacudir aqui uns galhos. Vai estar enrolado aqui. Vai para sair. Vai ser complicado. Mas olha só, essa primeira técnica que eu vou te explicar é na areia, na areia grossa. Então, acontece que relativamente isso aqui fica mais fácil de sair a areia caindo para tudo quanto é lado. E olha só o tanto de raiz. Estão caindo para todo lado aqui. A areia. O tanto de raiz que tem aqui nesses galhos. Tem um deles aqui que inclusive está formando um caldex já. Já está bem grossinha. Deixa eu ver qual está mais interessante. Todas elas são interessantes. Está cheio de raiz por aqui. Deixa eu ver. Olha só. Essa aqui já está ficando bem grossinha a base aqui. E esse aqui está com problema. Inclusive, se você estiver inscrito aqui no meu canal, logo logo você vai ver um vídeo falando desse problema aqui do apodrecimento das folhas. É um outro vídeo que eu estou preparando aqui. Então, você não perde por esperar, não perde por estar inscrito aqui no canal. Aqui tem os galhos novinhos. Está vendo? Acabei de cortar. E esse processo de raizamento de galho é ótimo para a gente aproveitar esse material que sobra. Sobra aí das podas. E não só para a gente aproveitar esse material também. Ele é um processo de clonagem. Essa forma de raizamento do galho. A gente passa a ter plantas que são clones. Que vão ter uma flor idêntica. Aquela outra que você podou e colocou o galho aqui para enraizar. Uma dúvida que eu já vi as pessoas perguntando é qual que é o tamanho para a gente colocar e para enraizar. Qual que é o tamanho do galho. Esse tamanho aqui está ótimo. Está vendo? Ele tem aqui uns 10, 15 centímetros. Esse outro que eu te mostrei, ele já tem uns 10 meses que ele está aqui bem enraizado. Não tem mais de um ano, mas eu coloquei galhos bem grandes mesmo. Mas é possível colocar para enraizar até mesmo galhos bem pequenos. Mas aí existem alguns cuidados bem mais detalhados para a gente conseguir ter sucesso com galhos muito pequenininhos. Mas é possível também. Então o que é que eu faço aqui? Vamos para o corte primeiro. Vamos falar dos cortes. Você pode fazer um corte reto. Bem retinho mesmo. Não tem problema. Você pode fazer um corte bem inclinado também. Um corte bem chanfrado. E tem até uma técnica em que a gente retira um anelzinho aqui de cima. A gente faz um corte em volta aqui da base. E esse corte ele vai ajudar a estimular a formação de raízes mais laterais. Ao saírem mais abertas. O que fica bem interessante. Principalmente para um galho como esse daqui. Que já está bem ramificado. Esse aqui logo logo ele vai ficar com a cara de rosa deserto adulta. Uma rosa deserto normal. Assim que começa a sumir ali a cicatriz do corte. Então você fez ali o corte. Algumas dúvidas que as pessoas mandam aqui para mim. Luciano, depois passa cola. Deixa secar. Passa alguma coisa. O que a gente faz? Entre as várias técnicas que eu mostrei. Uma delas a gente até coloca um plástico ali na base. Para poder estimular esse enraizamento fora do substrato. Se você não conhece essas outras técnicas que eu comentei aqui com você. Deixa um comentário aqui embaixo para mim. Luciano, aquela lá da fita isolante eu não conheço. Essa outra aí do plástico eu também não conheço. Escreve aqui embaixo para mim. E às vezes eu até preparo outros vídeos mais detalhados sobre essas outras técnicas. Mas o que eu vou te mostrar aqui na areia. É a que eu mais utilizo. É a mais fácil. É a mais simples. E dá um ótimo resultado. Quem não consegue resultado aqui com um enraizamento na areia. Pode ter algum probleminha no ambiente. Ou no clima. Ou na época do ano. Está errando em algum desses passos aí. Nas épocas do ano mais quentes. A eficiência desse enraizamento ela é muito melhor. Acontece mais rápido. Acontecem menos perdas. E funciona muito bem. Agora se por acaso você quer testar uma forma nova. Daqui a pouquinho eu te mostro essa outra aqui. Que tem uma formulação diferente. E se por acaso você está tendo problema aí no enraizamento. Ou gosta de fazer testes. Você pode testar todas as que eu comentei aqui com você. E esse enraizamento ele é extremamente simples. Vou te passar todos os detalhes do que eu fiz aqui nesse vaso também. Talvez você escute alguns gritos aqui. Acho que o filho do vizinho está muito empolgado hoje. Mas eu tenho que terminar aqui. Então vamos lá. Então não liga não. Acontece né. Todo mundo tem vizinho. E para preparar o seu vaso. Aqui para a gente colocar os galhos para enraizar. Eu coloco um pouquinho de substrato lá no fundo. Está vendo? Olha só. Só um pouquinho mesmo. Dá para ver aqui o buraquinho ali do vaso. Só para não deixar areia. Que é uma areia grossa. Mas ela consegue escorrer aqui por baixo do vaso. Então eu coloquei essa camada aqui. Só para tampar os buraquinhos. E vou colocar toda a areia aqui. E logo em seguida eu vou colocar então os meus galhinhos ali para enraizar. Aí então eu venho aqui com os meus galhinhos. E é só colocar aí na areia mesmo. Até apoio um pouquinho aqui na borda do vaso. Para que eles começarem a enraizar. Eu posso até endireitar um pouco melhor a posição deles. Mas eles já ficam bem. Olha só. E só. Só isso aqui. Agora é molhar com frequência. Mas surgem algumas dúvidas. Por exemplo, se passa canela. Se passa cola. Com relação a cola. Já fiz com e sem a cola. Não notei muita diferença aqui não. Tem funcionado de das duas formas. Existem algumas substâncias que podem até estimular e acelerar esse processo. Mas aí já é um outro tema um pouco mais avançado. Então com a cola ou sem a cola funciona bem também. Uma coisa que é importante é deixar secar por uns três dias. Observa que eu retirei todas as folhas. Eu cortei e tirei todas as folhas fora aqui. E deixei esses galhinhos secarem por uns três dias. Até mais. Pode deixar três, cinco dias. Dependendo da espessura. O quanto esse galhinho é grosso. Porque isso ajuda a ficar mais protegido aqui a base e o rótulo. E aí a gente pode aguardar. Como eu já comentei em torno de 25 a 30 dias começam a sair essas raízes. Mas o ideal é que você não tire as suas plantas, os seus galhos ali do vaso antes de três meses. Se você puder esperar seis meses, melhor ainda. Aqueles que eu te mostrei agora há pouco estavam com dez meses aqui no vaso. Então não precisa ter pressa. Se o galho não está ficando marrom, não está apodrecendo, está tudo funcionando perfeitamente. E outra dúvida muito comum é depois que você colocou o seu galho ali, onde é que deixa esse vaso? Onde é que eu vou deixar o vaso com os meus galhinhos? Deixa no sol? Deixa na sombra? Como é que rega? O ideal é que esses galhos recebam um pouco de sol direto. Se você colocar no sol pleno, eles podem desidratar muito rápido. E aí você pode até perder esses galhos, dependendo aí se o seu clima é muito quente, é muito seco. Mas é muito importante. É extremamente importante que eles recebam pelo menos umas duas horas de sol direto. O sol é super importante para estimular a formação de brutos, formação de raízes. Sem sol, só o rosa deserto ou o galho não vai ter energia para poder se desenvolver. E é claro, aqui ele não tem raiz, mas ele vai precisar ser molhado por cima. Ele vai precisar receber água algumas vezes por semana, duas, três vezes. Eu chego a molhar até todos os dias. Mas aqui é bom a gente seguir aquela regra do dedo mesmo. Você que encostou o dedo ali no substrato, está seco, já está passando a hora de molhar. Principalmente nesses galhinhos que não tem raízes. Mas vamos lá para outra forma, para outra técnica de como é que a gente faz para enraizar. Deixa eu separar esse vaso aqui. Inclusive, estou com uns potinhos aqui que fazem parte dessa fórmula, dessa mistura que eu vou te mostrar aqui. Essa outra forma aqui de enraizar é simplesmente o enraizamento numa solução. É possível a gente conseguir enraizar os galhos de rosa deserto na água, simplesmente na água. Mas aqui eu tenho muito mais do que água, não é só água não. E olha só, acontecem algumas diferenças. Como por exemplo, os galhos ficam, as raízes ficam um pouco mais fininhas, elas ficam bem molinhas e bem branquinhas também. Olha só. Deixa eu até colocar aqui de novo que ela está pingando aqui em cima de mim. Mas nenhuma das duas técnicas são 100%. Sempre pode acontecer isso aqui, no caso desse galho aqui, ele apodreceu. Olha só, está aqui amarelo, está podre mesmo. E esses outros também estão começando a enraizar. Só que eles estão com raízes bem pequenininhas. Não sei se você consegue ver uma pontinha branca ali. Olha lá, começando a sair. Esse aqui está no início do processo. E pode acontecer de alguns apodrecerem mesmo. Inclusive, pode até acontecer de ficar com um mau cheiro. Você sentiu um cheiro ali de decomposição, um cheiro de fermentação, quando a gente coloca ali na água. Mas o que eu vou fazer aqui, eu vou preparar uma solução, vou colocar aqui dentro. E vou te mostrar o que é esse material aqui. Basicamente, é uma mistura entre açafrão ou cúrcuma e canela. E eu aprendi essa receita num livro indiano. Inclusive, um livro que fala sobre rosas do deserto. E foi lá que eu vi essa receita. Então, eu comecei a fazer alguns testes para ver se realmente funcionava aqui para mim. E justamente para que eu possa explicar aqui para vocês. Então, você vai colocar uma colher de canela, canela moída. Uma colher de sopa em meio litro d'água aqui. Vai misturar, daqui a pouco eu misturo, para não virar uma bagunça. E você vai colocar duas colheres de açafrão ou cúrcuma, é a mesma coisa. Também em outros 500 ml de água aqui. Um medidorzinho aqui de 500 ml. Um medidorzinho aqui de 500 ml. E vai misturar bem. Ops! Vocês viram aqui que eu fiz uma bagunça, né? Vou até colocar mais um pouquinho, porque eu joguei uma porção aqui para fora. E vai observar que a canela não mistura tão bem quanto o açafrão. Mas, a gente vai insistir aqui. E essa água aqui, deixa pelo menos por uma hora, tá? Depois que ela estiver bem misturadinha, depois que você insistir aqui nessa mistura. Pode ficar de um dia para o outro. E depois a gente vai misturar essas duas aqui. Depois que você tem essa solução já descansada, a minha já está aqui, aqui do lado. Você pode dar mais uma misturadinha. Mas não é importante que o pozinho que está no fundo venha junto, tá? Não precisa, não. Inclusive, esse pozinho que ele decanta ali, o pó dessa solução, ele é o principal fator que pode gerar a fermentação. Então, você pode ver ali umas bolinhas saindo da água. Pode até sentir um cheirinho de fermentação. A Cris mesmo, ela acha horrível o cheiro que sai daqui. Então, depois que você tem meio litro com cada uma dessas misturas, a gente vai juntar as duas. Prontinho. Só isso mesmo. E aí, depois que você fez isso, você pode... Inclusive, não precisa fazer tanto, tá? Se você tem poucos galhos, faz pouquinho, faz só o suficiente para um vidro pequeno. E aí, você vai colocar o seu galho nessa solução aqui. E pronto. E é só isso mesmo. Você pode colocar um volume pequeno, você pode colocar um volume bem menor aqui. Inclusive, eu vou usar essa solução para encher esse outro vidro. Porque uma coisa importante é fazer a troca dessa solução. Ela vai precisar ser trocada, pelo menos uma vez por semana, para esse processo de fermentação, de decomposição. Não ficar muito forte, muito mal cheiroso aí no caso. Mas não tem problema, tá? Esse cheiro não quer dizer que vai atrapalhar o enraizamento, que é o que eu estou te mostrando aqui. Essa daqui aconteceu justamente isso. Foi esse enraizamento aqui nessa solução. Um outro detalhe importante é esse papel alumínio que eu coloquei aqui. Porque, como eu havia comentado, vou falar um pouquinho dessa parte de fisiologia. O que acontece é a formação de um hormônio enraizador bem na base daquele corte que você fez. Esse hormônio vai se acumulando ali para estimular as células a formarem raízes. Só que esse hormônio, ele é fotossensível. Como assim? Ele é destruído, ele é degradado pela luz, pelo sol. Inclusive, se você pega uma rosa deserta, um vaso qualquer aí, e olha por baixo, você vai ver que as raízes, se você estiver aí numa bancada, se estiver entrando luz por baixo, as raízes começam a ser inibidas. Elas começam a ficar com um formato diferente, mais grossinhas, porque a luz causa toda uma mudança aí nas raízes. Então, essa parte é um dos segredinhos para você ter um bom enraizamento. É não deixar a luz encostar ali na parte do corte. Essa solução, ela pode melhorar aí o seu enraizamento em até uns 60%. Na verdade, mais de 60%. Aqui no caso, eu cheguei a conseguir 90% dos galhos. Ou seja, eu coloco ali 100 galhos, 90 deles vão enraizar nesse processo aqui. É importante você lembrar que as plantas têm diferença. Algumas são mais sensíveis, outras podem realmente apodrecer dessa forma. Mas aproveita e me conta aqui embaixo se você já testou esse enraizamento com alguma solução, ou na água, ou em algum líquido, ou se você usa só areia, ou outras formas que eu comentei aqui com você. Ou se você não entende alguma delas e quer explicações melhores, deixa escrito aqui também. Aproveita, clica aí no gostei para ajudar aqui o nosso canal. Observa se você está inscrito e eu desejo muito que essa solução te ajude aí no seu enraizamento e quero até ver os seus resultados. Então, faça algum momento lá no meu Instagram, no arroba rosa deserto goiás, porque lá eu faço lives em que você pode até conversar comigo e me mostrar os seus resultados, igual eu estou aqui te mostrando os meus. E até o próximo vídeo! E aí